E é isso aí, e aí galera, beleza? Hoje o vídeozinho pra vocês é das Reds, todo mundo tá perguntando aí o que aconteceu com as Reds, postei uma foto aí todo mundo, o que aconteceu, o que aconteceu? Vamos lá mostrar pra vocês, e outro, se você bater 10 mil likes nesse vídeo, eu vou sair na rua com ela assim, vou pegar até a estrada, certo? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Seguinte, vou mostrar aqui as primeiras peças, vamos lá, ó a frente dela, como é que tá, ó, vou pegar aqui pra vocês verem, pra ver aí ó, se liga, tá vendo? A frente, retrovisor, aqui tirei todos os xenons dela, tem 3 xenons, tava consumindo a bateria, vou deixar só um, vou tirar 3, carenagem, carenagem do lado esquerdo, e olha a frente como é que tá. Agora vocês tão perguntando aí, nossa, o que aconteceu com a moto? Caiu? Não, caiu não galera, seguinte, cada 6 meses eu faço isso na moto, eu desmonto ela inteira, checo parafuso, carenagem, reaperto, tudo como é que tá, passilha de freio, vou desmontar, desmonto tudo, frio, tu já lubrifico, faço as coisas básicas né, porque eu não tenho ferramenta pra desmontar, suspensão, é, e outras coisas. Nossa, tem uma surpresa aqui pra vocês, eu vou mostrar já. E é isso, aqui ó, essa é a carenagem do tanque, aí como ela ficou, a bateria nova, depois de um ano eu consegui colocar a bateria zero, certo? E é isso, ó, a bolha, não sei se vocês lembram aí ó, ela tava com uma camuflada, camuflada não é, de iridium né, aí que que eu vou trazer pra vocês agora ó, ó, se liga, se liga, Vou abrir, nossa acabou de chegar aqui a bolha. Vou abrir aqui, peraí que vai demorar um pouco, que eu tô com uma mãozinha. Nossa, agora vai ficar da hora morto, hein? Vamos abrir aqui para vocês verem a diferença. Essa aqui é monstra, hein? Olha! Está vendo? Espera, essa ali inteira fumei. Quero ver enxergar. Eita, ela esfriou por negócio, vai baixar mesmo assim. E olha, para quem não sabe, galera, esse aqui que eu uso aqui, olha, é aquele anti-chamas, certo? Para quem coloca na carenagem. Como o escapamento é embaixo, olha, está vendo? Fica muito quente aqui, olha, a carenagem começa a derreter. Então, o que que eu faço? Coloca esses de tipo de telhas. Acho que a gente chama as duas. Você compra baratinho no material de construção, cinco, dez reais. Forra a parte do escapamento e fica zerado, beleza? Então é isso agora, videozinho rápido aí. Não aconteceu nada. Já está na revisão geral, desmontando tudo. Agora eu quero ver montar essa frente aqui, olha. Aqui foi treta, hein galera? Aqui foi meia hora só para tirar essa frente aqui, olha. Olha o painel dela. Olha, um negócio pequenininho aqui. Tá vendo? Também o plug aqui. Aqui, olha. Reator, dois reator, três reator. Aqui, olha. Isso aqui, olha. Tá vendo que está solto? É assim mesmo, olha. Ele é o estabilizador de direção. Certo? Vamos ver se vocês tira mais dúvida aqui. Vai o fluido. Olha a cor azul aqui, olha. Tá até um pouco baixo. Preciso ver se eu completo. Uma ventoinha. Slider. Pedaleira esportiva. Olha o direto aqui, olha. Tem um abafadorzinho aqui de leves. Mas, quem sabe nós não tiramos aí. Beleza? E é isso galera. Espero que tenham gostado do videozinho. Daqui a pouco a moto vai estar montada. Que eu mostro como é que ficou. Beleza? Valeu. Fui. Aí ela pronto como é que ficou. Uma bolha nova. Certo? Parafuso novo. Já lancei uns dourados. Pra combinar com o detalhe da moto. Tá aqui, olha. Zera. Né? Vamos ver o barulho dela. O Ronco, como é que tá? Vamos ver a chave, né? Caramba. Tá. O. 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 10 mil likes, saio com ela toda Sem carenagem na rua, certo? E se bobear, pega estranho, é nóis Valeu, fui! Tchau!